Pessoal, aqui é o seguinte, aqui eu fiz a limpeza, aqui ó, tirei toda, aqui o mato tinha pedaço de pau, tinha pedra, enfim, dei uma raspada boa no terreno aqui, aí eu plantei aqui uns pezinhos de abóbora, até que as sementes de abóbora, e ela está saindo, só que o terreno ficou muito ressecado, ficou muito ressecado porque eu ranquei todo o mato e tive que fazer um arrastelagem boa. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou recuperar aqui. Eu coloquei um pouco de adubo, de esteca, terra adubada na cova, das abobrinhas aqui, e agora eu quero recuperar o terreno. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar do mato onde eu passei a roçadeira, pegar aquele mato que secou e vou trazer e forrar isso aqui, para poder recuperar essa terra aqui, tá bom? Então vão me acompanhando aí que vocês vão ver todo o lance desse trabalho aí. Vamos lá. Aí agora eu vou mostrar para vocês como que elas estão aqui, tá vendo? Aí já germinou, muito beleza, rapidinho, né? Já estão, já estão aqui já, todos os pés aqui, ó, todas as covas, não falhou nenhuma, toda ela brotou bonito aí, germinou bem, já está crescendo. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar agora uma terra adubada nela, mas antes eu vou agora pegar ali na parte onde eu passei a roçadeira, eu vou recolher aquele capim seco, aquele mato seco, né? Que depois que já está seco lá, eu vou recolher e vou trazer um pouco e vou forrar. Vou forrar essa parte aqui, toda com o mato já, dali de onde eu passei a roçadeira. Vou ter que trazer e forrar aqui, para poder esse terreno aqui ir aproveitando ele. Aí a terra fica macia. Aí quando eu, quando esse mato ele seco, ele acomodar aqui na terra, aí o que eu vou fazer? Quando der uma pequena chuva aí, que o tempo já está mudando para chuva aqui novamente, der uma pequena chuva que amaciar a terra, aí eu vou vir com aquela roçadeira, aquela inchada rotativa e vou passar aqui no vão das plantas aqui. Aí já está meio molhado, ela vai misturar a palha com essa terra aqui. Então vamos lá, vou mostrar lá o material que eu vou trazer para cá. Então aí, vou aproveitar esse material. Vou acelerar aqui para poder levar para lá. Aproveitar esse capim, que já está seco aqui. Só o mato mesmo. E vou levar lá para cima, onde vai ser colocado. Lá naquela terra que está seca lá. Está sem nada. Então vou colocar isso aqui lá. Só para você ver, que na roça a gente aproveita tudo. Aí, ó. Isso aqui que eu vou levar lá para cima. Vou levar para lá e vou colocar lá, onde foi feito aquele trabalho lá. Aí eu vou renovando aquela terra lá também. Tem bastante mato aqui, tem aqui abaixo também, onde eu fiz a roçada ali. Deixa eu virar lá para vocês verem. Lá para vocês verem. Lá para vocês verem. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou carregando aqui, trazendo o capim para cá e vou espalhar aqui no terreno para melhorar ele. Então eu vou forrar todo ele aqui, vou trazer mais capim para cá, vou forrar toda essa parte aqui. Vou buscar mais o capim e aí eu já mostro para vocês. Aí eu forrei todo aqui o terreno, essa parte aqui, inclusive as mudinhas de abóbora, as mudinhas estão sendo aqui embaixo. Mas só que eu sei onde elas estão, então eu não vou pisar. Como não vem ninguém aqui para andar por aqui, aí não tem problema. Cobrir um pouquinho elas assim, o capim seco, mas não tem problema não. Aí até melhor. Ela vai pegar uma sombrazinha nela aí, vai pegar um mais fresquinho. Então se for daqui mais dois, três dias nós já estamos acima do capim aí e aí pronto. Aí depois agora o tempo está para chover, se não fosse para chover aí eu ia molhar. Mas quando está para chover eu vou deixar a natureza fazer o trabalho dela. Mas simplesmente eu vou aguardar, se caso não chover o dia amanhecer que vai estiar, vai ficar um dia quente, aí eu venho e dou uma molhada aqui na parte da manhã. Mas hoje eu não vou porque hoje está previsto uma chuva aí e a noite é certeza que vai vir. Então tá bom. Então é isso aí, aproveitando para poder melhorar o terreno aqui. E a outra parte para baixo eu vou limpar também e vou fazer a mesma coisa, só que vou fazer antes de eu plantar. Eu vou limpar toda a parte de baixo, vou pegar o capim que eu tenho roçado em outros locais, vou trazer, vou forrar. Eu vou deixar na terra pura, porque tem muita pedra, tem muita pedrinha, tem muita coisa aí que eu tenho que tirar fora. Então eu vou raspar tudo, tirar tudo fora e vou colocar uma cobertura já limpa. Porque aí depois quando tiver mais mole a terra eu venho com a máquina, faço, aí faço aquela mistura na terra para poder plantar. Tá bom? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês agora. Isso aqui é uma dica que eu estou dando para você poder recuperar seu terreno que está seco. Às vezes você tem um local aí que o terreno está muito seco e aí você não tem mato ali. Mas se você estiver em um outro local que você pode passar a roçadeira, retirar aquele capim seco de outro local e estender no seu terreno, você vai recuperar essa terra. Então agora aqui depois que eu passar, aí moer bem moído isso aqui, que ela tiver esse capim aqui, aderir bem a terra aqui. Aí eu já pego com adubo também, jogo aí um esterco de galinha, esterco de gado, faço a mistura e vou pondo nas covas. Então é assim que eu vou fazendo aqui. Essa é uma dica que eu estou trazendo para vocês. Olha aí a benção. Acabei de terminar meu serviço aqui. Aí, ó. Já começou a chover. Começou a chover. Olha que beleza. Deixa eu mostrar aqui já. Para você ver que já tem as folhas aqui, ó. Ó. Começou a chuva. Foi só preparar para receber a chuva e ela chegou. Graças a Deus por isso. Olha que maravilha. Ó. É muito bom. E você que escorregou e caiu no canal aí, aproveita já, se inscreva no canal, dê um clique aí no sininho, para você ir recebendo todo o meu trabalho aqui, tudo aquilo que eu passo para vocês e passar alguma coisa também para mim. Espero que vocês tenham gostado e fica assim até breve, até o próximo vídeo, né. Aproveita já e se inscreva, clica no sininho, dá um like aí para estar ajudando o canal e até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo para vocês. Até lá. E aí E aí E aí E aí